E aí galera, beleza? Estou tentando trazer o replay aqui De uma jogada que eu fiz de Morgana Mas eu acho que não é aqui ainda Não, é aqui mesmo Eu dei uma pegadinha do malandro Fingi que ia sair Aí eu voltei, eu vi que os vídeos estavam batendo na torre Fui lá, o Nunu estava vindo Levei o inibidor Saí correndo Tomei o slow do Nunu Achei que eu ia morrer já Tomei a arena no escudo da Morgana Que me deu imunidade mágica O ult do Nunu não me deu o slow Quase não me deu o dano Fugi do ult dele Fechei É, flechei pra fora E Falou, legades E liguei, mas me alcançou E foi isso Valeu E aí E aí E aí E aí